Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo de Infinity Warfare aqui no canal galera. Dessa vez estou trazendo uma gameplay aqui de Team Deathmatch pra vocês. É uma gameplay bem curtinha, mas o assunto do vídeo não é pra falar sobre a gameplay, e sim pra falar sobre três assuntos galera. O primeiro assunto que eu quero que vocês comentem, quero que vocês me ajudem galera. Estamos aí há pouco tempo aí, do lançamento da beta do jogo. Inclusive eu queria agradecer rapidamente aqui ao inscrito, ao Tommy, que me passou o código. Então é pra chegar o código da beta pra mim tá baixando. Então inclusive vai ter muita gameplay aqui. E uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo, eu quero que vocês comentem na verdade, o conteúdo que vocês querem que eu traga aqui na beta, gurizada. Vai lançar a beta, inclusive agora no dia 5, se eu não me engano. Pra quem comprou aquela edição que vem o COD 4, vai estar disponível a campanha do COD 4 pra estar jogando agora já no dia 5 do 10. Eu tenho quase certeza que é dia 5 do 10. Então você que comprou, você vai poder tá baixando. Então velho, comenta aqui embaixo o conteúdo que vocês querem que eu traga. Se vocês querem que eu mostre as armas, se vocês querem que eu mostre os mapas, o que você quiser que eu traga. Me dê a sugestão aí pra eu já programar aqui e assim que lançar a demo, a beta, como você preferir chamar, eu poder trazer inclusive aí novas séries que quando lançar o jogo final eu possa trazer, mano. Comenta aí, eu preciso muito da ajuda de vocês em relação a isso. A segunda coisa que eu tenho pra falar nesse vídeo aqui, galera. Eu quero saber se vocês querem que eu faça um vídeo, mano, ensinando pra vocês como você consegue o código pra beta, mano. Tem algumas pessoas aí que já fizeram um vídeo e eu não fiz, mas se vocês quiserem que eu faça, eu posso trazer um vídeo ensinando como você pode conseguir o código da beta. Se eu não me engano, você faz esse negócio aí que talvez se você quiser eu ensine. Você ganha três códigos, então você pode fazer e passar pra dois amigos, tá ligado? Então é bem fácil de fazer, inclusive. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu posso estar fazendo o vídeo ensinando pra vocês. Outra coisa, galera, eu também quero fazer um vídeo, mano, mostrando os preços, cara. Mostrando os preços do COD, do COD Infinity Warfare, é claro. E falar pra vocês o que que vem em cada um, mano. Alguns dos inscritos vieram me perguntar, alguns não sabem qual a edição certa pra comprar. Então, velho, comenta aí embaixo se você quer que eu faça um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês as três opções do COD Infinity Warfare que você pode comprar. A edição mais simples, a edição que vem com COD 4, a edição que vem com Season Pass. Eu vou mostrar os preços, tudo certinho. Eu vou explicar bem certinho pra você comprar a edição que você acha melhor. Então comenta aí embaixo, beleza? Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário aí que vai me ajudar demais a eu saber o conteúdo pra trazer aí quando lançar a beta, beleza? Então é isso aí, valeu, falou! Tchau, tchau!